Oi pessoal, eu sou o Josão Marqueiroz, novo instituto da Unhide School, e nesse vídeo vou mostrar como usar o Scoop de XG Interactive para detalhar melhor o nosso grupo. Aqui temos a base do bigode que nós fizemos no curso, só que eu deixei ele inacabado para poder fazer um detalhamento com o Scoop, para vocês verem como é que funciona essa ferramenta. Eu vou criar aqui um Sculpting na nossa Description, assim que eu o crio, qualquer ferramenta que eu for usar ele não vai funcionar, porque a gente tem que ligar o Edit aqui, né, então eu vou ligar, ele vem desligado, e aí o que acontece, eu vou pegar a ferramenta de pentear aqui, e aí se eu fizer aqui, eu já vou conseguir ter um acabamento legal, sabe, para que seja um bigode mais, E aí, ah Bapita, eu quero que faça de dois lados, né, na própria ferramenta você tem como ativar a simetria, não funciona a simetria do Maia aqui, tá, se eu ativar aqui, ó, a simetria do Maia, não vai funcionar, tá vendo, a gente tem que ativar a simetria da Tor, Então, eu cliquei aqui, vou aqui no Set, né, e lá embaixo aqui, ó, tem simetria, ok, é só ativar o botão direito aqui, nas opções dele vai aparecer, a opção para a gente fazer, é, acessar esse menino, Vou clicar aqui, ó, cliquei e segurei, ó, o simetria, opa, e ele aparece aqui embaixo, tá, vou clicar aqui, pra gente ver melhor, aqui, ó, tá vendo, óbvio, ativei, ele não dá para pedir o momento, só que eu, a partir do momento que eu ativei, ele vai fazer nos dois lados, tá, então, ele não vai fazer exatamente igual, por quê? Porque eu não criei ele com simetria, né, nós vamos deixar, sem, para facilitar aqui o nosso entendimento, vou tirar aqui, aumentar um pouquinho o nosso investimento aqui, ó, Tá, tá, pra trabalhar legal, Vamos fazer o acabamento com o nosso ligodão, Legal, outra coisa legal que dá para fazer também na variação, né, a espessura aqui, A gente pode pegar, a ferramenta de, oito, E se aplicar aqui, vai deixar os meninos mais grossos, outros mais finos, né, Então, você pode, E, aqui, a necessidade, E, trabalhando, E, como ele já está fininho, De forro, Acabou aumentando menos, deixando outros mais finos, E, só para detalhar mesmo um pouco, Tá, Vou voltar aqui para o nosso, Como eu acho que foi, Acho que foi, Pode ir ajeitando aqui, Opa, Deixa eu olhar aqui para o nosso, Acho que o nosso, Já pode aumentar também o tamanho do bigode, Aumentar o pouquinho aqui, Tá, E, forte, diminui a intensidade, Vai fazendo suas pouquinho, tá, Vai ficando mais natural, né, Quando a gente está fazendo, Um, Um, Para diminuir também, Segurando o conto, E, Esse, Esse processo serve para todo, Para o cabelo, Para a barba, Então, você sempre vai ter, Esse sculpt, Para, Como se fosse uma carta da manga, né, Para a gente poder, É, Detalhar, tá, O ideal, É, Criar, O, O ideal, O, O womb, né, Com as guides, né, Como a gente vem fazendo, E, Aí, Usar esse, Esse sculpt, Mais, Para fazer acabamento, E, Tudo mais, né, Então ainda falta inserir aqui os modificadores do Clumps que vem acima de Noise, mas eu deixei ele aqui sem esses modificadores já para a gente enxergar como é que funciona, para a gente melhorar aqui o detalhamento com o Scoop, então acho que está legal, porque essa é uma ferramenta bem bacana do Interactivo. Ok? E aí, curtiu? Teve alguma dúvida? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de conferir o meu novo curso de Barba, Cabelo e Bigode lá no Rádio Escuta. Eu vou te ensinar de forma simplificada e intuitiva como fazer um bigodão nos seus personagens. Aproveite também que o Rádio Escuta tem pacotes super encontros para você mergulhar nesses e outros cursos da arte digital. Além de poder comprar os cursos individuais, você pode ensinar os pacotes e desbloquear todos os cursos de uma vez só. Não perde tempo e vem estudar com a gente.